Se tu não fosses Mariana, não vias em braços meus, assim como és Mariana. Mariana, me dá adeus, adeus. Mariana, me dá adeus, adeus. Adeus para toda a semana, não vias em braços meus. Se tu não fosses Mariana, se eu tivesse, não pedia. Coisa nenhuma a ninguém, mas como não tenho, peço amor que me queira bem. Se tu não fosses Mariana, não vias em braços meus, assim como és Mariana. Mariana, me dá adeus, adeus. Mariana, me dá adeus, adeus. Adeus, adeus para toda a semana, não vias em braços meus. Se tu não fosses Mariana. E aí Mariana, me dá adeus. Obrigado.